Bem, já liguei o microfone, acho que já posso gravar a minha voz. Vais gravar vozes? Posso gravar também? Vá lá, vá lá, vá lá! Ai filho, não chateias o senhor, deixa-o trabalhar. Pelo menos ele faz mais que o teu pai, que só fica em casa a ver futebol. Ô mulher, não andes a inventar histórias. Então, olha, já agora, podes ir comprar cerveja? É que eu estou a ver o jogo. Fonseca fita um adversário e passa para a Flávia que entrega a bola ontem, mas não consegue responder. Temos lançamento em linha lateral. Ai, estes jogos dão cabo de mim. O meu coração já não aguenta tanta emoção. Peço desculpa, mas podeu fazer pouco barulho para estudar. É que eu tenho teste de física química amanhã e ainda não decorei a tabela periódica dos elementos. Ai miúdo, descansa um pouco, qualquer dia a tua cabeça vai arrebentar. Eu adorava ver a cabeça dele arrebentar, deve ser giro. Meu senhor, não tenha pensamentos maléficos, por amor de Deus. Quem tem pensamentos maléficos neste país, saia muito bem quem é. Bastou perceber nada desta conversa. Não estás a perceber nada? Pois, não és inteligente como eu. E terminou-se esta conversa muito confusa, mas de veras divertida. Muito obrigado e até à próxima. Bem, acho que vou tentar gravar a minha voz amanhã.